olá galera tudo bem com vocês mais um vídeo eu acho que eu pelo título do vídeo você já sabe mas João Pedro é você vai fazer o que hoje hoje vamos fazer estrogopobre estrogonofe para quem não conhece mas eu conheço como estrogopobre hoje vamos fazer um prato de estrogonofe além das piadas de estrogopobre então primeiro que você vai precisar para o estrogonofe daquele pratão aquele pratão de frango tranquilo primeiro você precisa ir no supermercado eu não vou mostrar a marca dessa porra por isso que eu tirei está congelado pra caralho ainda mas já está em processo de descongelamento se tivesse micro-ondas eu sou tão pobre que eu não tenho micro-ondas então se eu tivesse micro-ondas seria mais fácil descongelar mas a gente está colocando uma pessoa ali em cima do balcão e está esperando essa porcaria descongelar sabe lá se vai descongelar de meia-noite lá para meia-noite lá para seis horas da noite a gente não sabe mas a gente vai descongelar eu vou estar aqui na cozinha para cozinhar não sei se eu vou explodir alguma coisa hoje na cozinha também eu não sei mas vamos ver o que vai sair dessa porcaria é o único prato que eu sei fazer posso dizer requintado não sei nem que merda é requintado uma coisa que a gente pode dizer ah ele sabe fazer alguma coisa da vida na cozinha vamos mostrar os outros ingredientes agora pronto temos os outros ingredientes também vão precisar desse creme de leite né tranquilo é foda se está mostrando a marca na verdade eu comprei duas caixas né não sei se vai dar conta do recado se vai uma só duas não sei a gente compra também milho ervilha geralmente no mercadinho tem separado é ervilha milho mas eu acho melhor comprar comprar dupla dinâmica né o que já vem milho ervilha está mostrando a marca mas foda então quando o frango descongelar a gente vai começar a fazer essa receita é incrível jp você sabe cozinhar não sei talvez responda alguma coisa é quase certeza mas vamos tentar né pra vocês têm idéia do tempo é 1 e 12 agora é 1 e 12 como eu mostrei no relógio é então quando descongelar o prato a gente vai dar prosseguimento a essa receita incrível mas vocês que acham lá esse tal de jp aí na internet deve ser rico e coisa e tal vejam o tripé da minha câmera é o tripé da minha câmera da minha câmera é nada mais nada menos que três caixas uma empilhada né aqui é o lugar onde vocês verem fazer o vídeo toda aquela resenha então pessoal já descongelou o frango não tá mais aqui ó eu acho que eu tinha mostrado não tinha mostrado no vídeo botei aqui na pia para descongelar agora tá aqui ó tá bem picadinho em cubinhos mas alguns cubinhos você tem que imitar aqui é os que estão ainda com um pedaço grandão que eu vou picar e vou botar aqui e esse aqui ainda tá inteiro inteiro o filé ainda tá inteiro aqui e eu tô fazendo essa pequena é como eu posso dizer cortando ele dessa maneira pra que é fique no grau tá ligado fique massa então quando eu terminar de cortar a gente vai voltar com outro vídeo pra vocês verem o próximo então galera já picamos todo aquele frango ó vamos botar pra cá porque que é se não vai ter um contra luz picamos todo o frango já tacamos a panela para escaldar temos que escaldar para tirar um pouco da água que tá dentro dele vamos inserir agora pronto inserimos olha que tá meio congelado ainda a gente vai pegar uma colher né só para vocês verem aí dá uma espalhadinha e tal primeiro ele precisa ser escaldado para que a gente taque o creme de leite para cima tá ligado primeiro praça aí tá todo veja que tá totalmente picado tá pronto para ser realizado estrogonofe mas antes a gente tem que escaldar eu tô vendo que eu botei muita água mas não importa já que vai esquentar vai evaporar né a água é só pra escaldar mesmo no frango então quando finalizar a escaldação dos pedacinhos dos cubinhos de frango a gente volta tá bom olá pessoal então pessoal é eu botei o creme de os dois cremes de leite a caixa de milho com ervilha é mexi mexi e vamos ver o resultado dessa obra-prima que a gente acabou de fazer certo vamos lá vamos acompanhando vem comigo vem comigo vem comigo que é que nós sabe cozinhar aqui pai vamos lá vamos lá é é é é é essa cor mesmo ixi 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 vei ixi deu errado e a água bizarra é essa velho a receita tá super certa então pessoal chegou o momento da degustação é é a nossa o nosso maravilhoso estrogonofe tá aqui ó só pra vocês verem branco e tal na isso não é porque deu errado não isso aqui é porque esse é o melhor que tem mais deixa eu só tá duro então pessoal vamos lá hummm eu vou comer tudo tá uma belícia vem embora bestado olha olha coma 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 meu filho coma coma manda ver bichão então pessoal essa receita estava muito gostosa veja como eu comi tudo vocês estão reparando é deixei o prato vazio tchau 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 tchau